E aí galera, holandês solto, casa do papai aqui em Biúna, em São Paulo Espaço bacana aqui, bancada coroa Aí holandês solto, feliz pra cacete O evento foi bacana pra caramba aqui em Biúna, em Itu Onde ele foi muito sucesso, os cachorros que estavam lá O pessoal tirou a gente foto com ele, curtiu o dog Venho aqui também com o Cash, o irmão da Aika lá, nosso canil lá Produção do parceiro Max, Guardião da Elite Aqui o dog em solto aqui, fazendo vidinho Com a Chrome também, uma microzinha super bacana Holandês, meu pai tem um espaço aqui muito bacana São Paulo vindo aqui uma chacrazinha Bem cuidadinho, uma graminha bacana Oh, oh Oh, holandês 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 Que se Oh, holandês, tô muito bacana Distraíram, correndo Holandês brincando solto, ó Uma graminha A parada aqui é bacana Galera, aqui tem umas árvores dos macacos aqui Do meu pai criou aqui, ó É Árvores dos macacos dele aqui, ó Aí, ó Árvores dos macacos Favor, não dê comida aos macacos Aqui do lado também tem outra árvore nativa aqui, ecológica Aqui, ó Bacana, hein Pé de bucha ecológica Pô, leva umas pra casa, né, cara Aí, as buchas Olha aí a bucha ecológica do meu pai Meu pai é cheio de Quexi, quexi Cheio de gracinha Quexi, tá daí, rapaz Quexi Piscina De olhar os gansos Que? Molhar, cara É, molhar? Olha lá, gente Filma teu pai também, põe aí, ó Olha o coro aí, galera, ó Dá um louco, pai Pensa no canal Dá um salve pro galera do canal Aqui no São Paulo faz um frio Faz um frio, não tô aguentando, rapaz Fio da porra, mas é tranquilo Tá brabo Tá brabo Vai, solta aí Aqui é quem trabalhou comigo, homenageiro Grande uma placa o nome Ah, é? Tudo aqui trabalhou comigo Essa aqui dava mais do que chuchu na cela Rapaz, pra ver no canal se não Então merece não Você me dá dinheiro Piscina das Primas Não, não cê tá não, pai Ai meu Deus O holandês entra aqui no galinheiro e já era Olha aqui, olha o galinho Espaço Ganso, galinha aqui que meu pai cria Ali, galera, ali tem umas porcas ali muito grandes ali Vou mostrar pra vocês Meu pai criou umas porcas gigantes Ó, a proteçãozinha aqui de uma rotazinha aqui, ó De oface Muito bacana O holandês correndo aqui, ó Igual criança, ó Feliz, solto Dogzinho correndo brincando Ó É, agora vamos entrar lá, vamos ver Uma coisa muito bacana Que é as porcas Meu pai criou umas porcas gigantes Tá Pra gente matar no Natal Vamos Meu pai que chamou aqui no Natal Que a gente reúne aqui Pra comer as porcas dele aqui Que a gente A gente vem aqui pro pessoal A gente bota uns baldes pra esquentar Umas águas A gente vem cá e mata As porcas aí A gente cai pra dentro das porcas Vamos ver ali os ganso E vamos ver as porcas Galera, vamos lá ver Mas essas que É Mas contribui, né É Tá entendendo Olha aí pro cachorro entrar Ela tem uma educação Para três Galera, olha os ganso Os ganso correm atrás Não tem nenhum cachorro bravo Aí, viu o ganso Olha o ganso Se o ventre a gente corre Arroganso, galera Vamos ver o ganso Olha o ganso não fica Ai meu Deus Arroganso, galera O ganso corre atrás Olha as galinhas Olha o ganso Não, 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 ganso Não, não Não, não Não vai falar ganso Não vai não Dá mal aí, malu Não vai não O ganso corre atrás Galera Pai, isso aqui é o que Pai Isso aqui é o que Hein pai Isso aqui é o que Essa raiva aqui é o que Olha esse pé aqui Isso é o que Isso é uma árvore de natal Arrvore de natal Esse é o pé xizão Galera, aqui ó Isso é a sidra Arrvore de natal Isso é o que Isso é o que Isso é a sidra É pra fazer doce Cidra Arrugança, galera Ai meu Deus Vamos correr o ganso Não, não corre Que é pior Vai, vai lá O ganso corre atrás A terra corre atrás Galera Tem uma laranjeira Que bacana Pé de laranja Pé de aristia O ganso vai vir Vai, ó Rolando ele lá fora Galinheiro aqui Um monstrão aí Galera, ó Um monstrão Olha a piscina aí, mano Olha a piscina das primas Galera, agora vamos ver Que todos estão esperando aí Vamos ver lá As porcas Que a gente vai matar aí no natal Cada porta Sai, porra, ganso Ganso corre atrás, cacete Vai, galera Pé de sidra É muito bacana É, vamos ver as porcas lá Quem que vai matar Olha o galo aí Vamos matar agora As porcas vão matar agora Eu vou vir matar no natal Eu vou vir matar porcas Vai matar? Vou matar Tá maluco Vou matar, pô Cadê as porcas? Vai matar quando? Natal Galera, aqui, ó Chiqueiro De criação de porcas Olha aí, ó Essas porcas aqui Vamos sacrificar elas no natal Deixa eu pegar a mão no colo Você vai aguentar? Claro, rapaz Deixa eu te matar nos cais Deixa eu pegar a mão no colo Pega lá, vai, pega lá Cuidado aí, cuidado aí, cara Essa massa grande Esse grande corre atrás, cara Deixa eu sair Deixa eu sair Pera aí Caralho, cães são bolados Pega lá, vem Entra no cheiro lá Aí, aí a porca Caraca, porca Caraca, que porcone é essa, brother? Verdura Tamanho da porca Porra Que porca gigante Aqui, ó Que criação de porca Porra Essa aí é seu pai, cara Que porca gigante Vou entrar no friqueiro, galera Vê essa porca aqui Olha as porca do coroa Essa aqui que a gente vai matar? Essa vai ser do natal Essa aí vamos sacrificar Essa aí vamos Essa aí vai ser pururuca Essa vai ser pururuca Que porca gigante, galera Pô, tem um ovo ali também Olha aí um ovo ali Porra, esse ovo que é de quê? Ovo é de dinossauro Ovo é de pata É ovo mesmo de pata, é um grande mesmo É, pô Só tem um ovo aí ou tem dois? Só tem um Então alguém comeu, algum bicho Sério? É, o coroa tem um espaço bacana aqui O holandês ficou aqui no canelo Aqui, no canelozinho aqui Cagou tudo Eu vou ter uma limpa Esse monte de merda que ele fez aqui, ó O holandês Ficou aqui dentro As galinhas Espaço muito bacana aqui, hein São Paulo, Biunas Chácara do Pepe Do coroa Aí o galozinho bacana Ganso, ganso Ganso vai atrás, ó Olha os ganso Olha o ganso Vem, ganso Olha o ganso Olha o ganso, galera Olha o ganso Ai, cacete Ai, cacete Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, me leva a poça Ai Corre não, filho Aqui, ó Olha o ganso Vai pegar o baldeiro Ganso É o ganso, filho Quer pegar o ganso? Ele correu no pai, ganso O pai correu no pai, filho O ganso correu no pai, filho O pai não meteu o pé, né O pai não é bobo, né, vacilo O pai correu, né O pai correu, filho O pai correu no ganso, filho O pai correu no ganso Ai, ai É, porque o ganso É, porque o ganso É, porque o ganso É, é, porque o ganso Ele, quando ganso Os trabalhos Valores para do Não lanche como toda As patas Sai, sai Sai Sai, fora do carinho Não, é, sai Sai, porra eu passei em são paulo foi muito bacana evento de ontem vamos lá foi muito proveitoso ou nesse destacou bastante lá nos do que foi lá fazer um sucesso era gostou muito holandês foi muito bom deixa pra cá oi calma aí tem um post aqui ó que tem 50 metros de profundidade tem a bomba automática quando aquela bomba a bomba como a pifa a gente puxa água na corda né ó o balde está aí ó a gente puxa a água do pai fazer a criação mais grande aqui ó coroa bem cuidadoso cala o leite vai pra cá desce desce a estação do coroa aí ó meteorológica meteorológica usando o tempo ó a pedra aí a coroa cheio de moda cara a litoral zinho a gente não tá fazendo bacana dessa galera desce desce pra baixo espacinho aqui em baixo currubi aqui ó no coroa agora no estilo meio estilo mais antigo uma coisa mais bacana tem uma churrasqueirinha que top demais acho que é uma carne oi já deu a gente tinha que ele gosta e aí o pai seguindo coroa opa o galo dei holandês 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 o galo dei holandês o galo dei holandês o galo dei volar correndo baixo acima gente galera tá aí corre no bravo é é então isso aqui para mostrar aqui o espaço do coroa Ih, caralho, 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 cachorro Chachorro Ih, rapaz, fodeu Tem gente lá na frente Então, eles estão aqui, estão aqui Cromo? Cromi Galera, então foi isso Os vídeos a gente vai mostrar o espaço do coroa aqui Mostrar aqui a área do coroa aqui Nós estamos em São Paulo aqui, muito bacana Já vamos comprar uma carne aqui Solto, brincando, bacana Correndo pra lá e pra cá, dando aquela Movimentada, show de bola Cachorro muito O movimento está muito bem, muito atlético O negocio fala que tem função, corre demais Galera, não se esquece de acompanhar a gente lá no Instagram O holandês brevemente vai estar Nascendo semana que vem, se eu Deus quiser, vai tudo certo Arinhado no chão do holandês aí Com a Alexa, lá do seu Fernandes Mais informação, vamos olhar Olha aí, que temperatamento bacana Então, galera, que lembra-se Acompanha a gente no Instagram Se inscreve no canal Like maroto bacana Pra ficar bacana Ui, eles são grandes Mas nós Somos ruim, né holandês?